Pela liderança do PSB, deputada Janete Capiberib, e a Sônia pede para avisar a todos os parentes que tem sessão solene às 15 horas no Senado também, para tratar do mesmo tema. Deputado Federal Ságua Moraes, presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas, diretor-presidente da FUNAI, doutor Flávio Chiarelli, Sônia Guajajara, liderança indígena do nosso país, senadora, ministra Marina Silva, obrigada pela sua presença nessa sessão solene. Enfim, eu quero, parentes, eu quero repetir a minha fala que eu fiz ontem, ali, na parte da tarde, onde vocês estão acampados. Eu dizia ali que vocês pensaram, vocês organizaram a primeira semana de abril, 150 lideranças aqui em Brasília, representando os povos indígenas de todo o país, estiveram preparando e realizando um seminário de formação preparatório para a primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas para os Povos Indígenas, que acontecerá em novembro de 2015, e essa conferência foi chamada pela presidenta Dilma Rousseff. e eu fico impressionada com a organização, a preocupação que os povos indígenas do nosso país têm e da forma como vocês se organizam, se preparam, ocupam os espaços que vocês conquistam. A vinda na primeira semana é isso aí, trabalho em função da primeira conferência. Nessa segunda semana, vocês conquistaram o direito de entrarem pela porta da frente nesse plenário Ulisses Guimarães. 1.500 lideranças indígenas estão presentes aqui no Distrito Federal e, dessa vez, entraram por ali, mas entraram porque conquistaram o direito de, no dia de hoje, quinta-feira, dentro da programação da segunda semana, vocês participarem dessa sessão solene da Câmara Federal e, na parte da tarde, às 15 horas, vocês terão outra sessão solene no auditório do Senado Federal. E aí foi, lembrando o que você colocou aqui, Marina, e outros que me antecederam, que a causa indígena, ela não tem partido, ela não é partidária, ela não é... Ela tem espaço democrático para todos aqueles... Eu vou citar o exemplo de como vocês conquistaram o direito da sessão solene no Senado da República. A Soninha Guajajara, com Paulino, aí pela PIB, se juntaram com o senador Capi e nós estivemos juntos com o presidente do Senado, o senador Renan, e fizeram... as lideranças fizeram o pedido a ele e ele atendeu imediatamente. Esse Abril Indígena, ele é muito diferente dos que aconteceram já. A gente sente que a presença de vocês nos enche de energia e a gente sente que a insistência de vocês vai provocar os avanços que vão fazer com que a PEC 215 seja arquivada por esse Congresso Nacional. Eu queria replicar aqui, senadora e ministra Marina, presidente Ságuas, diretor da FUNAI, Flávio Chiarelli, a carta da PIB para a presidenta Dilma. E a carta, eu vou me pautar aqui para economizar o tempo, o que todas as lideranças que aqui estão presentes pedem à presidenta Dilma? Pedem urgência na retomada da demarcação das terras indígenas. Pedem que a presidenta assine os mais de 20 decretos que estão dentro da sua gaveta, que coloquem em cima da mesa e assinem para que essas terras sejam de uma vez por todas regulamentadas. Que o ministro da Justiça publique as portarias declaratórias de novas terras já prontas. Que a Fundação Nacional do Índio, doutor Flávio, publique os relatórios circunstanciados concluídos sobre novas terras indígenas. É que a presidenta efetive o presidente interino da FUNAI, Flávio Chiarelli, permitindo o exercício pleno das funções da FUNAI, pondo o fim a esses longos períodos de interinidade, o que significa insegurança para as populações indígenas do nosso país. Vocês localizaram o 11º acampamento Terra Livre aqui, em frente ao Congresso Nacional, próximo do Palácio do Planalto e do Superior Tribunal Federal. Corretíssimo. Não podia existir melhor lugar para vocês saírem da invisibilidade e demonstrarem ao STF que é necessário que eles votem e decidam questões que ali prejudicam o andamento e a segurança e a tranquilidade de vocês da demarcação das suas terras e que a presidenta Dilma faça tudo o que vocês pediram na carta e que essa casa arquive todos esses projetos que prejudicam, que infelicitam, que podem levar ao extermínio dos índios no nosso país. O censo, para concluir, senhor presidente, o censo de 2010 mostrou um crescimento de mais de 200% da população indígena no nosso país e isso é claro, ficou muito claro que é devido à demarcação das terras que já aconteceram. E nós queremos, concluindo, nós queremos que a presidenta retome o processo da demarcação das terras indígenas que já estão em andamento e as que faltam para a felicidade geral dos povos indígenas do nosso país. Não a PEC 215, companheiros! Não a PEC 215!